Eu fui desafiada pela Ikezaki a criar um look com marcas que vão estar disponíveis na Black Friday e eu convido vocês a assistirem esse vídeo agora pra aprender essa maquiagem. Pra começar eu vou usar minha base queridinha HD da Vult, eu amo essa base, eu já usei ela em vários vídeos aqui no canal e vou usar também o pincel Kabuki da Vult. Pra iluminar e contornar o rosto eu vou usar esse duo stick da Ikez, vou usar a parte mais clarinha, vou fazer tipo um triângulo aqui embaixo e pra esfumar tudo eu vou usar a esponjinha também da Ikez. Pra esfumar a parte clara eu venho com esse ladinho da esponja e vou dando batidinhas. E a parte escura eu vou esfumar com o outro lado da esponjinha. Pra sobrancelhas eu vou vir com o Go Brown, esse aqui é uma máscara pra sobrancelhas e vou preencher com ela mesmo. Já venho desenhando, pintando e penteando os pelos ao mesmo tempo. E pra selar tudo eu venho com o pó super fixo da Kiss, como vocês podem ver, ele é meu queridinho. Eu uso demais e venho selando toda a maquiagem. Pra dar uma reforçada no contorno eu venho com o duo de contorno e iluminação da Vult com o pincel 09. Intensificando as linhas que eu tinha feito. Porque eu gosto do meu contorno bem mais pesadinho. Vou voltar com o meu pó e fazer uma caminha de pó aqui embaixo. Pra qualquer pouquinho de sombra que caia eu conseguir varrer sem ter problema. Vou pegar o Quinteto Lovely Nude da Vult com essa sombrinha do meio. Eu vou selar toda a minha pálpebra pra começar o nosso esfumado. Vou começar com esse tomzinho aqui de marrom puxado pro cinza. As sombras da Vult são bem pigmentadas, então eu gosto de tirar o excesso. E venho esfumando com ele aqui no meu côncavo. Vocês vão ver que é um esfumado bem facinho, que todo mundo vai conseguir fazer. Depois disso eu vou pegar o pincel 06. Vou vir com essa sombrinha aqui da ponta. E vou esfumando ela. Aqui na raiz dos meus cílios. Com o pincel 14 eu vou pegar a sombrinha do meio. Vou aplicar tanto no meu cantinho interno. Quanto um pouquinho adentro da minha pálpebra móvel. Com o pincel 13 eu vou misturar esses dois tons. E vou esfumar aqui na parte inferior do meu olho. Pra dar um ar mais dramático, mais sexy ao look que a gente fez. Agora eu vou usar a caneta delineadora da Anaconda. E vou fazer um delineado bem pretinho. E bem puxadinho com ela. Agora eu vou aplicar o cílio Diva 03 com a Super Stronghold da Kiss, que eu amo. Vocês vão ver como o olho vai ficar poderoso. Quando o cílio dá uma secadinha, eu vou usar esse bronzer aqui da Kiss também. O All Over Glow. Essa cor aqui é na Flushed Glow. E eu vou usar ele como blush. Pra iluminar, eu vou usar o iluminador da Dylos. Esse aqui é na cor 02. Vou aplicar um pouco da Bombastic da Vult. Pra unir meus cílios com os cílios postiços. E um pouquinho nos cílios inferiores. Pra dar um ar mais sexy ao olhar. Pra finalizar, eu vou usar o lápis Marsala da Kiss. E o batom Tiptoe também. Esse aqui é lançamento. Eu tô apaixonada por ele. E aí eu vou fazer todo o contorno do meu lábio. E vir com o batom por cima depois. Então é isso. Esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!